Ademir, primeira pergunta. Camisa branca ou tricolor do Bahia? Tricolor. Você prefere marcar um gol no gol do dique ou da ladeira? Da ladeira. Fazenda ou praia? Praia. Sua comida favorita? Churrasco. Uma música? Escrita pelo dedo de Deus. Um artista ou banda? Carlos Roberto. Uma série? Do Becker. Quem era seu ídolo na infância? Ronaldinho. Qual o marcador mais difícil que você já teve que enfrentar? Fiqueires, Palmeiras. E o goleiro mais difícil? Everson do Atlético Mundo. Quem é o seu maior parceiro no elenco atual? Tassiano. O que não pode faltar na sua necessaire? Ah, encova de dente, né? O que corre mais rápido? Ademir ou uma resenha aqui no CT? Rapaz, tá parendo isso aí, hein? Ficar 50%. Quem é mais bonito, Ademir ou Supervisor? Alô, Supervisor! Eu, claro, né? Primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo. Salvador. Praia.